De volta com mais um vídeo aqui no Arena Futebol, agora falando de números mais da Série A. Mas antes vou pedir pra você se inscrever, ative aí a sineta, marque todas as notificações, deixa aquele like aí e segue a gente lá no Instagram. O Atlético Mineiro caminha bem para conquistar o título da Série A 2021 por antecedência. Com a vitória por 2x1 sobre o Cuiabá e a derrota do Flamengo para o Fluminense no sábado, o Galo chega ao fim da 28ª rodada com 94% de chances aí de levantar a taça. Do lado de baixo da tabela, o Grêmio tem 58% e o Santos 45% de risco de queda. Na parte de cima da tabela, o Galo tem rivais aí com números modestos, faltando apenas 10 rodadas para o fim do campeonato. Na quarta colocação e com dois jogos a menos em relação ao time mineiro, o Flamengo aparece com 4%. O Palmeiras, segundo colocado, e o Fortaleza, terceiro, tem 1% cada um. Os números são do site Infobola, do matemático Tristão Garcia. Na parte de baixo da tabela, a Chapecoense está virtualmente rebaixada, com apenas uma vitória e 13 pontos em 28 jogos. O time tem 99% de risco de cair. O Sport, derrotado na última segunda pelo Palmeiras por 2x1, apresenta 70% de risco. E além dos já citados Grêmio e Santos, outro com alta probabilidade de queda é o Juventude, com 62%. É, galera, 10 rodadas, 30 pontos ainda para se disputar. Alguns times com rodadas a menos, como o Flamengo, por exemplo. Deixe aqui nos comentários se o Atlético Mineiro ainda pode ser ultrapassado, quem serão aí os quatro primeiros no Campeonato Brasileiro e quem será rebaixado aí a Série B para o ano de 2022. Eu vou ficando por aqui. Tchau, fui e até o próximo vídeo. Tchau, fui e até o próximo vídeo.